No sábado, a partida entre o Flamengo e o União Guarani-Milanés se acabou em 3x3 e foi decidida nos pênaltis. Pelo placar de 5x4, o Flamengo levou ao melhor. Já o Massaranduba venceu o Parneiras por 5x2 e segue para as quartas de final da Série Ouro. No domingo, a partida entre o Corinthians e o Poço Fundo terminou em 1x1 e também foi decidida nos pênaltis. O Poço Fundo levou ao melhor e enfrenta o Flamengo nas quartas de final. O Santos América levou ao melhor contra o Ponte Preta e vai enfrentar o Massaranduba na próxima fase.